E nessa época de pandemia, voluntários de Brasília se organizaram para fabricar máscaras para os profissionais de saúde. A reportagem é de Glauco de Queiroz. Três impressoras 3D do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal funcionam sem parar. Em 40 minutos, cada uma imprime uma máscara feita de material biodegradável. Elas serão utilizadas pelas equipes de saúde do SESC e também doadas para hospitais da rede pública. A haste dela é feita de PLA, um material biodegradável, uma folha de acetato para a proteção do rosto, que vai até abaixo do queixo, e uma liga plástica. A nossa principal ação na produção dessas máscaras é minimizar os casos do Covid-19 em Brasília, nessa ajuda aos profissionais de saúde. A Associação dos Servidores do Hospital Universitário de Brasília recorreu a 15 costureiras para fazer máscaras cirúrgicas. Todas são voluntárias. Com uma produção semanal de 1.500 itens, 3.000 já foram entregues ao hospital. A população, ou empresários, associações que quiserem contribuir, no site da UNB tem um material especificado, ou também ajudando como voluntário para a confecção das máscaras. Presidiários de várias cidades do país também estão ajudando. Na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a fabricação de uniformes deu lugar às máscaras. Atualmente nós fabricamos 300 máscaras diariamente. Parte do que é produzido é utilizado nas unidades prisionárias por servidores de segurança e outra parte é devolvido para a Secretaria de Saúde. Em 14 dias, o grupo de voluntários Brasília Maior que o Covid produziu mais de 5 mil máscaras de proteção facial. Ela é para o uso de profissionais de saúde que estão mais em contato, fazendo procedimentos invasivos, coisas mais complicadas. A gente entrega as máscaras totalmente grátis, preferencialmente em hospitais públicos, principalmente na própria rede de saúde. A gente entrega as maiscaras totalmente grátis.